Pessoal e hoje eu vou comentar do Moto Z4, Moto Z4 Force aí que conta com o Snap aí né Esse é um, o evento aí tá marcado aí pra esse mês, será aí né Alguns vazamentos aí dizem, então é, alguns vazamentos que eu vou comentar nesse vídeo Mas antes se inscreva no canal pra ficar ligado no mundo da tecnologia De tudo aqui que eu tenho pra falar de smartphones Você fica ligado aqui por tudo, sobre lançamentos, novidades, humores de novos smartphones Que a gente espera aí pra esse ano aí né De 2019, então bora Então o Moto Z4 aí, é um intermediário, o Moto Z4 Force aí é um top de linha Lembrando que o Moto Z4 não é meio intermediário, ele é um intermediário Aí né, é esperado, já o Moto Z4 Force, já é um top de linha Só que a gente não vai esperar muita coisa no Moto Z4 aí né Mas, possível aí né, um vazamento que ele possa custar uns R$ 1.600,00 né Ou até mais né, já que a gente inclui aí postos, importações aí que tem aqui sempre Quando a marca traz um aparelho aqui pro Brasil Então, bora falar sobre as especificações Então, o Moto Z4 Force vem com o Snapdragon 665 aí Que é um processador intermediário É prometido assim, um processador intermediário E os 6GB de memória, 128GB de armazenamento, 6GB de memória RAM E tela OLED de 6.4 polegadas e ele é sem bordas O que a gente espera aí, como é até embaixo Leitor digital na lateral, leitor digital na tela Seria bom na tela, né Você pudesse ligar assim, pegar assim Ligar seu aparelho, né Então, aí temos uma bateria também aí de R$ 13.600,00 na parisória Vou mentir, né Eu achei muito pouco aí Ambos dos dois aí Dos dois, é o Moto Z4 O Moto Z4 Force aí Deve vir aí, né Então, ele também tem aí os snaps aí, né Que a linha Moto Z4 Moto Z4 tem sempre os snaps aí Que vem na caixa Só que aí quando é com os snaps Fica mais caro ainda, né Porque você comprar tudo junto Mas também tem cada snaps aí, né Pra você usar num aparelho, né Tem aqueles de volume, etc E por lá vai Então, bora comentar agora Do Moto Z4 Force aí Vem com o Nadeu 55 Então, o Moto Z4 pode custar os 400 dólares Dólares aí nos Estados Unidos Mas, na dúvida que a gente espera aí Não temos lá muito vazamento aí sobre o preço E o Moto Z4 Force E o Moto Z4 Force é uns 500 dólares aí Pode ser aí Com 628 GB de armazenamento E 8 GB aí de RAM Com câmera de 40 MP Que precisa usar uma traseira Uma frontal aí de 8 Então, gente É prometido muito aí nesses aparelhos Conta aí embaixo O que você achou desses aparelhos Agora vale muito a pena Eu gostei mais do Moto Z4 Force É um top de linha aí Que a gente vai esperar E foram alguns vazamentos aí Sobre o preço aí Agora Fica uma dúvida Eles são sem bordas Leitor digital na lateral Ou leitor digital na tela aí Então O Moto Z4 Force Aí tem os maps da Gol de 55 Aí que vai rodar seus jogos Naquela qualidade Assim, né Alta Então, você não vai ter muito problema Pra você que joga muito no aparelho Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Esse foi os comentários Do Moto Z4 E Moto Z4 Force É aí Que é prometido Aí pra esse ano De 2019 Alguns vazamentos Revela Que ele vai ser lançado esse mês Então é isso, gente Tenham juízos Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Toque no sininho Das notificações É isso